Eu desejo que você passe um beijo E desde essa mesma cena vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não mandou a oportunidade de destruir a nossa relação Tô indo embora, mas não volta mais Mas a aliança já dá para Você foi capaz Tô indo embora Agora volta mais Mas a aliança já dá para Você foi capaz De me amar Claro que sim O tempo que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Me deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Mas você não mereceu Não mereceu Eu desejo que você passe um beijo E desde essa mesma cena vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não mandou a oportunidade de destruir a nossa relação Com a aliança já dando para Tudo que eu gosto É por mais Pra não voltar mais Voltaria se eu jogue a morar E você não iria mais Vem, vem, vem Júlia Cristina Cristina de Maduro tá comigo Ó meu pé de pardo, obrigado, meu querido Jovem 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 Eu te avisei que a lenda não tem sentido Eu te avisei que a lenda não tem sentido Eu te avisei que a lenda nunca teve sentimento Eu vou sentar no teu calinho Vou fazer teu carinho Eu vou deixar gostoso Vou se surrar no teu ouvido Fique só envolvido Tu vai querer de novo Tu vou me sentar e eu venho sentou Tu vou me sentar e eu venho sentou Eu vou me sentar e eu venho sentou Eu vou sentar, sentar, sentar Só vou brincadinha pra você se apaixonou Eu vou sentar, sentar, sentar Só vou brincadinha pra você se apaixonou Eu vou sentar, sentar, sentar Só vou brincadinha Eu te avisei que a lenda nunca teve sentimento Eu te avisei que a lenda nunca teve sentimento Eu vou sentar no teu cobrinho Vou fazer com carinho Eu vou achar gostoso Vou se honrar no teu ouvido Te deixo envolvido Como aquele de novo Eu vou me sentar E além desse dor Eu vou me sentar E além desse dor Eu vou me sentar E além desse dor Eu vou sentar E além desse dor Eu vou me sentar Eu vou me sentar E além desse dor 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 Eu vou me sentar Chama o meu pesado 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 E não tem culpa é demais, reveste pra frente pra trás Com o desejo, ó, o seu cheiro é cassiçoal O seu tem um creme, mas não vai ter cheio de chão, me assinar Quero dançar com você, ó, em dança, em dança Tente esse jogo de senhora, e ficar com o seu maravilhão Quero dançar com você, no tempo todo, quero acabar com o seu corpo bronzeado Tente esse jogo de senhora, e ficar com o seu maravilhão Tente esse jogo de senhora, e ficar com o seu maravilhão Vou dar que a cheira é assim, vou dar que a cheira Tá, tá, tá? Tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 se encontrar, bateu legal, bateu bosta carboeira, no pião bateu minha cabeça, bateu legal, bateu bosta carboeira, no pião bateu minha cabeça. Aprenda a palavra minha, o tal que tem você se enche comigo, eu vou te ligar, o que será para que vai te recordar, quando o seu ponto não se encontrar, será que vou, será que você me quer, será que você vai ser a minha mulher, será que você me quer, será que você vai ser a minha mulher, será que você vai ser a minha mulher. Música 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 Música